Oi, meus amores! Sentindo minha falta? Pois é, vai ter muito vídeo essa semana pra vocês, tá bom? Assim eu espero, com a mesma roupa, com a mesma cara de cansada, mas eu vim gravar pra vocês que vocês estão sentindo minha falta e eu estou sentindo uma falta de vocês. Lili tá doida? Não, Lili não tá doida, Lili tá apaixonada diferente, tá? Muito diferente. Bom, vamos lá, o vídeo de hoje é para Liliane Alibis, tá? Minha amiguinha linda que tá na Espanha. Um beijo, meu amor, bota logo no Brasil, que eu tô morrendo na cidade de vocês. Tem mais ou menos seis anos que eu não te vejo, tá? E tô com saudade. Volta pro Brasil, Lili, por favor! E para algumas meninas que me pediram, querem saber o que é que eu tô usando no cabelo nessa minha correria, os produtos que eu mais tô usando, então eu vim trazer pra vocês uns produtinhos que eu tô usando que já tem resenha a ver no canal, tá? Mas eu vim falar mais um pouquinho hoje. Bom, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse kit aqui da Gota Dourada, tá? Que é o kit de tratamento, tratamento de cabelo sem sal. É o óleo de argã e o óleo de moringa. Lísos com progressiva, reconstrução e nutrição. Então, ele é uma reconstrução e uma nutrição. Não são pra ser usados diariamente, tá? Mas aqui eles falam que pode ser usado diariamente, mas não vão usar reconstrução diariamente, tá? Bom, eu tô usando ele a cada 15 dias, tá? O shampoo e o condicionador, eu tenho resenha dele pra vocês no canal. Mas o pote de hidratação, que é cheiroso, cheiroso, né? E são maravilhosos. Então, eu tô usando eles aqui como reconstrução, porque eu não tô tendo tempo de fazer uma cauterização, tá? E eu tô usando eles pra reconstruir pra cabeça a cada 15 dias. Eu tô usando esses produtinhos, tá bom? Outros produtos que eu tô usando, é um que eu venho falando direto deles e eu amo, que são os produtos da Novex, tá? O primeiro é o óleo de coco da Novex, que eu uso ele como nutrição, né? Eu uso direto ele. Esse assobio aí é o meu WhatsApp, tá? Se não for meu namorado, tá mandando mensagem. Acho que ele não é que o celular dele quebrou, mas deve ser a minha patroa, óbvio. Então, eu tô usando o óleo de coco como nutrição e eu gosto muito de usar. Eu uso ele uma vez na semana. Aí, eu tô lavando meu cabelo duas vezes na semana. Então, eu tô fazendo hidratação rápida no banheiro. Lavo e dato 4, 5 minutos por. E junto com ele, eu tô usando o boto de bambu da Novex, que vocês sabem que o boto de bambu da Novex, ele ajuda no crescimento e fortalecimento dos cabelos, tá bom? É um biofortalecimento dos cabelos, o boto de bambu, eu tô usando a hidratação, o shampoo e o condicionador. Eu comprei nas lojas americanas, esse kit aqui de shampoo e condicionador do broto de bambu por 14 reais, tá? Ele aqui no mercado, cada um a 9 reais. Então, no americano, eu comprei ele por 14 reais e o pote por 10 reais. Então, eu saí do campo, tá? E eu adoro esse boto de bambu da Novex. Cheiro gostoso, deixa o cabelo bem macio, bem engatado mesmo, tá? E eu uso ele também uma vez na semana. Mas, esse seda aqui, que eu comprei outro, porque o meu já acabou, eu comprei outro. Eu olhei pra lá, porque pensei que o pessoal tava tocando. Eu comprei outro, que é o seda Kera Posse original, que eu já fiz resenha pra vocês dele no canal. Tá, meninas? Acho que é muito bom. O meu já acabou, porque eu uso a minha mãe, então eu comprei outro já. Eu uso esse aqui, também eu intercalo com esse daqui da Goba Dourada. Eu uso eles uma vez no mês. Uma vez eu uso um, outra eu uso outro. Fica que é cada 15 dias uma reconstrução, tá? Então, esses são meus tops, que eu uso diariamente pra hidratar os cabelos. Eu tenho bastante hidratação no guarda-roupa, mas são hidratações que eu fiz resenhas, que estão pela metade. E eu farei um pouquinho assim de usar, porque esses daqui ficam mais fáceis de eu levar pro trabalho, que eu durmo lá. Então, fica mais fácil pra eu levar pro trabalho, eu lavo meu cabelo, eu chego em casa, eu lavo. São os que ficam mais fáceis no banheiro. Não é porque eu fiz a resenha, gostei daquele e não usei mais. Não é isso. É porque são os que ficam ao meu alcance no banheiro, tá? Então é isso aí. Espero que eu tenha mais um vídeo. Das meninas que me pediram um beijo, eu nunca gava o nome de ninguém. Tem muita gente, né? Acho que é a Vanuzia, a Vanubia, a Vanubia. Ah, esqueci teu nome, me pediu um beijo. Então, um beijo pra você, tá? A minha gatinha que mora no Japão também, que me pediu um beijo. Então, um beijo e um cheiro pra todas vocês, que as meninas que me pedem um beijo. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Bye, bye.